Boa tarde pessoal, hoje vai ter mais uma live com a Ednusa do coletivo Meninas Maim, daqui a pouco ela já entra aqui e iniciamos a conversa Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem também Esperar um pouquinho? Como que vai fazer? Eu tô aprendendo esse negócio de live, gente É uma maravilha, a gente aprendeu também a mexer, aprendeu com a Nurelissa que tem feito as lives no Galpão ZL É, então, a gente vai começar das empreendedoras segunda-feira, vou até anunciar aqui depois que segunda-feira começam as lives lá na página do coletivo, só que a gente vai colocar a live com as empreendedoras mesmo do coletivo elas falem delas, né? E aí segunda-feira começa Eu tô me acostumando com esse negócio de live, né? Que eu não aparecia há muito E aí eu tô me acostumando com isso, gente E aí eu tô nesse processo É, a gente também, né? Porque agora com a pandemia a gente tem que, de certa forma, repensar algumas atividades e adentrar o mundo da tecnologia porque em muitos dos casos ainda não tem uma forma de você entrar nesse mercado por meio da tecnologia como o nosso, que é a construção civil Então, de certa forma, ainda tem um contato físico, né? Com, com, é, tanto na questão do, da, do cliente, da família, no caso, quanto do espaço Mas a gente vai adequando e vai, é, vai se estruturando mediante a situação da pandemia Aí, Ednus, eu queria começar, é, que você se apresentasse e falasse como surgiu o coletivo é, quando se iniciou as atividades e, e por aí Quando começou as atividades Eu vejo, é engraçado lá, porque você vai vendo os nomes, muito nome conhecido, né? Parece que vocês estão entrando na sala, é muito engraçado Bom, eu sou a Ednusa Ribeiro Sou uma das fundadoras do coletivo Meninas Maim Ele não foi fundado sozinho, teve outras meninas Eu sempre falo de todas elas, sempre, independente se elas estão hoje ou não Até por referência a nossas ancestrais, é isso que a gente aprendeu Eu tô tocando o coletivo, junto com outras guerreiras aí O coletivo surgiu em 2016, em comemoração ao projeto chamado Itaquera Futuro E ao final desse projeto tinha que fazer uma entrega que gerasse renda pra região E aí, essas mulheres, oficineiras, francistas, artesãs, pequenas produtoras de moda Entraram, umas se olharam uma pra outra e falaram assim Gente, vamos fazer uma feira Cada uma já tinha uma expertise e um tipo de trabalho E eu gostava muito, eu gosto muito da Benedito Caliço Tem uma feira lá, dessas pequenas feiras que existem em São Paulo Na Praça da República E eu vi que na Zona Leste não tem isso, né A gente não tem esse ponto de encontro, de sábado à tarde, né O perrengue é outro E aí o coletivo começou assim Vamos fazer uma feira, não tem na Zona Leste E essas mulheres têm a possibilidade de trabalhar também próximo Próximas, né, da sua residência E foi assim que surgiu Em 2016 fizemos quatro feiras Em 2017 Aí já veio um dos parceiraços, né Que é o Movimento Cultural da Penha O pessoal lá da Comunidade do Largo do Rosário Gente, esse pessoal é aqui, salve, né São parceiraços e vamos voltar logo Se Deus quiser fazer essas feiras lá no Largo do Rosário Que é referência, né, pras meninas 2017, 33 feiras 2018, 36 E 2019, graças a Deus, apesar de tudo, né Fizemos 70 feiras Terminamos o ano com 70 eventos concluídos, graças a Deus Isso é um pouquinho da nossa história 2020 a gente começou com uma parceiraça Que foi na Casa Alpa A gente conseguiu um parceiro pra ter uma loja física E ela vai voltar Se Deus quiser E já também iniciamos aí com 18 eventos Já tinha uma agenda bem Bem atribulada De eventos E pra todas as professoras Que é o nosso xodó É onde tudo começou E é lá que a gente Ensina essas mulheres a empreenderem O coletivo tem essa Particularidade Que não é só uma feira, né Lá essas meninas aprendem a empreender Isso mesmo Aprendem a ser gestoras de negócios Se verem como gestoras de negócios É isso E outro ponto crucial Do coletivo É a representatividade, né Que vocês pautam muito Dentro das atividades E a gente acabou se conhecendo Pelo Inova ZL, né Que foi um edital Da Fundação Tidi Setúbal E tinha outros negócios de impacto Junto às atividades E você tem enxergado Que nesse momento de pandemia Os negócios de impacto E as ONGs, as associações Têm De certa forma Pautado e auxiliado Tanto a periferia Quanto os territórios Com vulnerabilidade social Com alguns editais E algumas campanhas Que o pessoal tem promovido E De certa forma Que assim Nessa pandemia A gente viu que A desigualdade Social De certa forma Ela Tem aumentado Porque Por exemplo Educação Mede com a mesma régua A população Todo mundo tem que ter internet Todo mundo tem que ter Acesso A A um celular E Na maioria dos casos Nesses territórios Não tem Então E Quando você fala Da pandemia Afeta Os comércios Formais Mas Afeta ainda mais Os comerciantes Informais Porque A renda Depende Não somente De você vender O seu produto Mas Você produz E A gente tem Alguns conhecidos Que Não tem conseguido Comprar A mão de obra E o material Para fazer O produto Em si Então Acaba Uma situação Afetando Outra situação Sim A gente tem duas coisas Na Com a pandemia É É complicado Essa pergunta Né Eu sou Eu sou Eu comendo Cada sincericídio Bom A gente tem duas coisas Nessa pandemia A gente tem O O empreendedor Da periferia Que já passa Perrengue Há muito tempo Hoje eu até falei Cedo Hoje eu já Conversei sobre isso Inclusive Que se você Tirar o problema Saúde Né Me solidarizo Aqui com todas As perdas Que tiveram Que foram muitas É Algumas Inclusive Poderiam ter sido Evitadas Por planejamento Execução Entre outras coisas Eu não vou Eu não vou Entrar nesse detalhe Mas A gente sabe Que o empreendedor Periférico Passa perrengue Todos os dias Tirando O motivo Saúde A gente já tem Problema de capital De giro A gente tem Problema já De investimento A gente já tem Problema de De estruturação Né Então A gente tem Problema de reconhecimento De outras pessoas Acreditarem Na gente Né E eu estou falando Isso no geral Então A pandemia Veio Só agravou isso E a gente Sabia que a linha De frente Que ia Passar por isso Somos nós Pequenos Né É óbvio que tem Um recorte Se a gente for fazer Um recorte Muito mais Agravante A gente sabe Que quem sofre Mais É o reto Pó periférico Que está sofrendo Todas as consequências E já Acontecia isso antes A pandemia Só agravou Com relação Os investimentos De outras De outros órgãos De instituições Eu estou Percebendo Que São os mesmos Assim Apareceu Algumas pessoas Ajudando esses negócios Ajudando algumas instituições Mas são os mesmos A gente teve Uma pessoa Alguns que entraram aí Eles ajudaram mais Mas Não teve ninguém Extraordinário Nossa Ninguém que nunca ajudou E começou a ajudar Né Então eu gostaria Que depois da pandemia Houvesse essa mudança De De A Esther Oi Esther Tudo bem? Aliás Oi pra todo mundo Que entrou na live Pode chamar aí Todo mundo Pra gente Bater um papo Pode mandar perguntas A gente só está Batendo um papo aqui Eu sempre falo isso Né Não sou Eu tenho algumas Expertismos Mas não sou Dona da razão Então a gente Sempre está trocando Conversos E eu gostaria Que ao final Dessa pandemia Algumas instituições Que ainda não Apareceram Né Começassem a rever Seu processo aí De ajuda De reconstrução Né Então a gente tem aí Algumas fábricas Linhas De automóveis Eu não vi muita coisa Muita gente Se mexendo não Entendeu Então Vamos ver Sim E É A gente comenta Muito Oi Marisa 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 está pedindo Oi Marisa O pessoal da Preta do Preto Minha irmã Também eu vi Aqui Né O que mais Está aqui Deixa eu ver Tem um pessoal Da arquitetura Olha Já fala aí Confecção e identidade Então o pessoal Oi Vanessa Luciana Do basquete Gente Pelo amor de Deus Tá Quando terminar Essa pandemia Eu quero 24 horas De basquete Eu mando um salve Pra mim Oi Lidy Tudo bem Então tem Pode chamar Oi A Sueli Das meninas Entraram também Das meninas Do Rosário São bonecas lindas Vamos lá É isso E Como vocês Têm tocado As atividades Do coletivo Nesses últimos meses Você sabe Que quando começou A pandemia Eu fiquei Até assustada Né Mas é nesse momento Que a gente vê Quem ressurge Da cinza E os parceiros Que realmente Te dão a mão Efetivamente Que geram ações Efetivas Então o coletivo Logo de início Logo de início A quarentena Oficialmente começou Se não me engano 18 e 19 de março Já a gente A gente tá em junho Vocês tem noção Que a gente já tá em junho É E aí Os parceiros Chamaram pra conversar O que a gente pode fazer Vamos agilizar Você movimenta daqui Que foi Que foi o pessoal Da Imperifa Gente O pessoal aí da live O pessoal da Imperifa O pessoal da Alpa A Suzane Representando até Essa editora maravilhosa E a B2B Eu sempre Pra não errar o nome deles Eu falo a B2B Que é uma agência de marketing E os meninos São maravilhosos A gente sentou Conversou O que a gente pode fazer Então a gente começou Com a vaquinha Com o crowdfunding Pra ajudar algumas empreendedoras Com o dinheiro Antes de se falar Do auxílio Tava já essa discussão Pelo governo A gente já pensou Em auxiliar Algumas empreendedoras Financeiramente Porque eu tenho Empreendedoras Nós temos Empreendedoras No coletivo De vários níveis Eu tô falando De vários níveis De gestão De negócio De necessidade Que nada mais é A representatividade Do nosso país E aí Algumas precisavam De uma grana Outras precisavam De outras ações Mas aí Vamos ver Que a gente consegue Então a gente fez Esse crowdfunding É óbvio Que eu gostaria De aportar todas Mas a gente Não conseguiu A vaquinha A gente até foi Simplesinho Na meta Mas conseguimos Bater a meta E foram aportadas Doze empreendedoras Depois veio As formações online Que já começaram Logo em seguida Na semana do dia 23 É isso até que Eu tenho que subir Pro Jatobá E quando eles Vieram pra conversar Mas você já tá Fazendo muita coisa E é bem legal Fizemos uma semana De formação Uma hora por dia Todos os dias Nove horas da manhã E cada dia um tema Pra mostrar Pra essa empreendedora Que é possível Continuar Primeiro pra ela Não desistir do sonho Cai Vamos conversar Eu falo pras empreendedoras Que o meu receio Não é só o momento Da pandemia A minha preocupação É como a gente vai estar Depois que ela terminar Porque os negócios Que se estruturarem E eu não digo Só financeiramente Mas como negócio É esses que vão se manter Pós pandemia Fizemos essas formações Com N temas E logo em seguida Veio a ação da máscara Que está chamada Máscaras do Bem Que parceria com a Flora Fiora Site maravilhoso De produtos naturais Atendem outro público Elas são maravilhosas meninas Espero que renove Isso agora Felizmente Que renove Mas infelizmente Porque a gente ainda está De quarentena Está mais 15 dias De quarentena Depois a gente Doação de cesta básica Para outros empreendedores E conseguimos Uma parceria Com a Nívia Isso tudo O pessoal do comitê Me ajudando Que é entregar Doação de kit De higiene para elas Então veio álcool em gel Sabonete E agora Na última leva Que vem um creminho Inclusive Para todas elas Então isso foi Um pouco das ações E nesse Nesse período todo Eu não posso esquecer Que está até A Estéria e a Denise Aqui Não posso deixar eu esquecer A gente entrou no Challenge Fomos aprovadas No Challenge Fizemos uma missão E uma mentoria De três semanas Intensas Isso tudo acontecendo E a gente ainda No Challenge E foi bem legal Também Foi complicado Duas, três horas da manhã Acordada Fazendo material Para o Challenge Mas E tudo isso Acontecendo junto Para poder Ter uma entrega Para poder Permanecer O coletivo Ativo Abrir o grupo Do coletivo Então elas se conversam Eu vejo que ainda Meio timidamente Dentro do grupo Até para não ficar Com muitas histórias A Sueli falando Precisamos de calor humano É verdade Elas sentem falta Dos eventos Mais próximos A Esther falando Que o Challenge Foi bem intenso Foi realmente Foi bem intenso Mas graças a Deus É tudo certo Foi bom para nós A gente saiu Outras pessoas Depois do Challenge O pessoal da Banco Também Gostaria de participar De ter oportunidade De participar De um Challenge Novamente Com mais cuidado E fora de uma pandemia Tem isso tudo Também ocorrendo E foram essas ações Que a gente fez Assim Ah E agora Começou as lives Do comitê Toda segunda-feira Às oito horas da noite Já que antecipo O convite Amanhã Oito horas da noite Também temos Duas convidadas Que é a Paula E a Thaís A Thaís do Coletivo Delibera Brasil E a Paula Do Muda Mundos Maravilhosas Amanhã Oito horas da noite Live E após a live Sorteio Do coletivo Meninas Maim Viu gente Então Entrem lá Curtam Comendem Compartilhem A publicação Oficial Do coletivo Tá lá Na nossa página Coletivo Meninas Maim Vocês acham Aí facinho Já manda Pra todo mundo Que os sorteios A gente dá mesmo Esse período De tempo Pequenininho É o que a gente Tá conseguindo No momento Pra fazer esse sorteio Que são dos kits De algumas Empreendedoras Que estavam Na Casa Alpa E que a equipe Ficaram em casa E agora Nesse momento De pandemia Mais que nunca Elas têm Que se manter Ativas Nas redes A gente Tem sim Que pensar Em venda Porque Somos empreendedores Perispéricos A gente tem Conta pra pagar Mas Aprendendo Com tudo isso Tem que se manter Ativo Nas redes sociais O cliente A pessoa Que tá do outro lado Ela não pode Te esquecer Então como faz É movimentar As redes sociais É conversar Com essa pessoa E não esquecendo Que não só Pensar na venda Por venda É Porque a gente Tá numa pandemia E a saúde Né Pessoas morreram É Estar lá presente Falar pra esse cliente Que Olha O final Estarei aqui Dentro do possível Né Foi isso Que a gente fez Bastante coisa E Ainda vai ter agora A aceleração Né Do Lab Do Lab NIP Que sim Gente Pessoal da NIP Né Que depois disso Ficar gravado Tem que agradecer Passamos na NIP Também A partir da semana Que vem A gente tá Na aceleração Da NIP É muito É muito importante Né Foi não É Muito importante Pra nós Também Tá bem legal Tá bem legal E vem novidades Por aí Bastante trabalho Né Esther Bastante trabalho Né Marisa Então Chama a Denise Pra entrar na live Mas tem bastante Coisa rolando Sim Chama o pessoal Pra Pra entrar Aí amanhã Começam as lives Do coletivo Com as empreendedoras Do coletivo Daqui a pouco Eu divulgo o nome Da menina que vai Amanhã A gente fez Seis horas Antes da live Antes da live Do comitê Tem uma live Com uma empreendedora Do coletivo Ela vai falar Do negócio dela Como ela tá Se virando Se apresentar Se apresentar Alguns produtos A intenção É esse bate-papo Conversar mesmo Né Fazer isso girar E você Como você tem feito Então A gente tem Movimentado Bastante O perfil Da COP Nesse período A gente tem Montado Com alguns temas E alguns Coletivos Que a gente tem Proximidade O material A gente tem Feito O projeto A medida Do possível Porque o projeto É online Então a gente Tem feito O projeto Por Jardim Lapena O projeto Urbano A gente Montou uma campanha No Match Funding Também No Enfrente Eu vindo Bem que eu lhe Que vai auxiliar Alguns comerciantes Ali Do Jardim Lapena Em região Vila União De Vila Nova Pantanal São Miguel Paulista Em região E O projeto Tem a parceria Dos designers Do povo Em Perifa Então A gente Vai Trabalhar Com o projeto Arquitetônico E Uma pequena Reforma Os designers Vão trabalhar O material De marketing Divulgação Do comerciante E O Em Perifa Vai trabalhar Com questões De gestão Do negócio Financeiro E Ao longo Do processo Vai ter Videoaulas E é que Eu faço Convite Também Se tiver Algum Comerciante Ou se você Conhece Algum comércio E Quiser Indicar Para a gente 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 Está Idealizando Iniciar As atividades Dia 8 E A princípio Todos os prazos Vai ser Uma semana Com casa Coletivo E no final Vai ter O projeto Arquitetônico E a gente Tem conversado Com algumas Empresas Do ramo Da construção Civil Para Viabilizar A obra e a reforma, então a gente já está pensando no pós-pandemia para o comerciante sair com um espaço com uma reforma, um incentivo a continuidade das suas atividades e com as suas plataformas online plataformas já também trabalhadas e com o site a gente conseguiu parceria também com uma produtora de filmes do Itaim Paulista para fazer vídeo institucional dos comerciantes pode indicar a gente mesmo? pode, pode indicar pode não colocar aí o nome do coletivo pode colocar aí o nome do coletivo a gente não conseguiu bem feitoria e acho que foi até bom, sabe? porque eu estou tentando ver o lado bom das coisas porque a gente ganhou o challenge, o challenge não deu nenhuma premiação monetária que a gente fala, mas só de conhecimento de material que ele trouxe essa oportunidade de conexão gente a gente já tem um monte de conexão a gente tem conexão internacional agora, né, Esther? estamos chique no último assim, está demais é, viu? Fernanda, mentora foi nossa mentora nesse processo de três semanas ela está em Barcelona então é outra vida gente, é outra vida assim nossa, foi uma chuva de conhecimento assim mesmo não, não pode falar não, não pode falar não, eu ia perguntar até porque o pessoal entrou como que funciona a Arquicop para o pessoal saber então a gente é uma cooperativa de arquitetura e urbanismo oito arquitetos de todas as faixas etárias tem um pessoal recém-formado tem um pessoal com mais experiência dentro do ramo da construção civil a gente participou de algumas acelerações nesse período Nova Zé L e Glocal e a gente vai passar pelo LabNIP junto com o coletivo Meninas Maim e o Imperifa e a gente trabalha com projetos de regularização projetos arquitetônicos e reforma de comerciantes e pequenos negócios na periferia então a gente já fez alguns projetos em Taboão da Serra a gente tem feito alguns projetos no Jardim La Pena a gente participou da Hackathon ano passado feita pelo Galpão Zé a gente vai ter um projeto a gente vai ter um projeto com as crianças e jovens do bairro sobre o plano de bairro em específico de engajamento comunitário opa travou voltou? travou agora voltou a gente vai trabalhar coisas também que a gente vai ter que se acostumar né sim sim e a gente vai trabalhar com os jovens é a rede isso é uma outra questão que eu queria perguntar contigo quantas empreendedoras participam do coletivo hoje e em relação às empreendedoras como essa questão do acesso e uso das redes plataformas instagram no comércio delas como é que tem acontecido essa atividade eu falo eu falo é no grupo tem 70 empreendedoras tá e aí a gente tem as empreendedoras que participam efetivamente então eu tenho outro número aí são empreendedoras que sempre estão ativas que estão entrando nas redes sociais que sabem o que acontece que estão no grupo é N coisas N coisas e tem e aí a gente sabe que o nível de acesso e a gente sabe que o analfabetismo digital nesse país é muito grande né e é falha nossa né literalmente as pessoas tem às vezes a ferramenta mas não sabem utilizar e isso acontece no físico já aconteceu no físico no digital isso só aflorou então teve meninas que assim de uma hora pra outra que nunca pegou no celular direito né teve que começar a pegar no celular a gente tá forçando até algumas eu falo isso pras meninas estamos forçando algumas porque daqui pra frente isso é necessário né pra até acessar algumas informações não tem como né informações tudo mas a gente também tentou na medida do possível nivelar isso a gente sabe que tem algumas que não vão acessar então eu mando mensagem no individual que o whatsapp ela já entra reforço um link preencher um formulário né meninas pode falar aí no comentário que ele não vai ligar não né então reforço sempre que tem algumas que ainda não tem tanto acesso e não entendem essa dinâmica de N informações perguntam às vezes a informação tá no grupo aí perguntam novamente onde tá a informação no grupo né e aí você fica né então tenta nivelar fazer isso porque também é uma das difíceis né pra nós mesmos que acessamos que nem você viu eu falo mesmo eu chamei antes pra você no pra gente testar ter esse cuidado né de testar o áudio de testar a imagem e isso é aprendizado vai indo é com o tempo não tem como tem algumas meninas que eu sei que não conseguiam fazer check-in né nas páginas agora elas já fazem muito bem isso tem umas que já estão bem na frente até com fotos com postagens né e a gente vai tentando nivelar isso e pessoal se vocês tiverem alguma pergunta também pode colocar aqui no chat que a gente vai conversando e respondendo as perguntas e em questão das atividades do coletivo você chegou a comentar que vocês realizaram vocês realizam atividades na penha em Itaquera e como é a chegada das empreendedoras no coletivo como elas participam e entram no coletivo então o comitê até perguntou isso também como que essas meninas chegam elas chegam de várias formas no modo geral boca a boca uma que fala para a outra eu falo para a outra e um pouquinho das redes sociais porque viu a feira porque viu algumas postagens e pergunta como que faz para participar e e aí é isso é óbvio que eu podia fazer um chamamento nas redes sociais pedir perguntando se tem mais alguma empreendedora mas a gente fez isso uns anos atrás funcionou apareceu bastante gente mas até pela metodologia do coletivo a gente pensou não é melhor não porque as pessoas tem que identificar o perfil do coletivo a gente não é só uma feira a gente é mais que uma feira tanto que isso é o nosso lema a gente é mais que uma feira é um espaço de representatividade e beleza além da estética porque feira por feira eu falo isso para as meninas várias vezes elas podem fazer em qualquer lugar São Paulo é o estado que tem o maior número de feiras no Brasil antes da pandemia lá a gente está para também ajudar essas mulheres a terem formação cultural sobre cultural afro e afro brasileira e também a gente ajuda essas mulheres a se veem como gestoras de negócios esse é o principal objetivo do coletivo e a gente sabe e usando a feira para isso porque quando ela está na feira ela vê na prática muita coisa que teoricamente é dito por aí em N cursos do SEBRAE em algumas outras formações só que é na feira que ela vê isso acontecer real na prática entendeu aqui a Nina coisas da Nina falando que é a Luciane tudo bem que o coletivo meninas não é uma escola a gente tenta não chegamos ainda nisso não ela falou que ela entrou para a rede social Rafael beijo tudo bem com você profana também entrou profana eu acho tudo bem beijo para todos vocês Oi Jane Ferdão Missoró tudo bem chama o povo para entrar para a gente bater um papo aqui e é isso e quais foram as principais dificuldades que você enfrentou tanto no início quanto atualmente dentro do coletivo dificuldade sempre a gente levantou de manhã a gente já tem dificuldade dificuldade de distância dificuldade de acesso dificuldade de financeira não vou falar muito mas dificuldade sempre mas eu parei de medir as dificuldades e comecei a ver o que estava dando certo o que eu posso fazer diferente eu estou cansada de me aproximar de pessoas que nada dá certo tudo está dando errado ah é muito difícil então ah já que está difícil então eu vou ver o que eu consigo fazer dar certo dificuldade é todo dia então muitas assim né tem algumas que me incomodam mais ainda mas eu parei de falar dessas dificuldades entendeu oi Ed Pretinho tudo bem quem é Ed Pretinho gente não sei oi Vera tudo bem é isso é deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui não vou ouvir aqui não é Fonsec colocou aqui fala um pouco de como você nos inclui nesse processo os meninos Maim quem perguntou Fonsec ah o Rafael ah é os meninos porque assim a gente até o Will do Pão da Geleia e do Tepasto ele sempre fala de nós as suas todas as suas instruções e informações tá no feminino né eu falei é o coletivo faz um recorte de gênero e a gente também faz recorte de raça e recorte de região esse era o principal região a gente teve que tirar não teve como porque a gente tem empreendedoras de várias regiões de São Paulo e a gente já saiu até de São Paulo a gente foi pra Flip o ano passado vocês ficaram sabendo foi bem legal né muito trabalho agarrada no ódio daquelas pedras mas foi muito legal porque trabalhar naquelas pedras a cidade é linda não tem nem o que falar para ti maravilhosa mas trabalhar naquela cidade é muito difícil e tem os meninos mainhos né que acabam entrando que é o da empreendedora que é o marido da outra empreendedora que é e a gente chamou dois meninos que é o meu filho que é os meninos são maravilhosos a Sueli falando e são são meninos que entenderam né o Edgar né que até o noivo da Andressa também é outro maravilhoso que faz escolares inclusive e foi muito legal ver esse processo dele de crescimento dele do Rafael né do meu filho também inclusive e a gente vai incluindo esses meninos aos poucos né e eles estão às vezes eles são até mais efetivos em algumas coisas do que as meninas e eles estão entrando aí também ocupando esse espaço mais dentro desse grupo né efetivamente feminino né mas é assim mesmo é muito legal respondi o Rafael falar pra ele isso vai rolando assim muito legal e eles falam eu vou fazer eles falam que eu vou fazer uma rebelião dos meninos Bahim porque tem uns meninos Bahim também é nos eventos principalmente alguns eventos eles falam eu vou fazer a rebelião dos meninos Bahim pode fazer é bem isso e aí é deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui outro outro ponto é que aí ó qual o seu segmento não peguei do começo coisas da Nina colocou aqui segmento do coletivo então a gente até no challenge a gente falou sobre isso eu posso dizer isso hoje bem escurecidamente né a gente poderia falar que o coletivo é o marketplace é o negócio de impacto social é uma economia colaborativa a gente é uma economia criativa né não usando o conceito inglês né que eu não gosto muito de americanismo assim tem alguns modelos bom vamos vamos pular essa parte mas mais que isso né a gente prefere uma definição nós somos mulheres pretas trabalhando para mulheres pretas se desenvolverem e desenvolverem seus negócios né a gente é nós somos crias de Luiz Amain né mãe de Luiz Gama esse é o nosso modelo de negócio porque a gente já faz isso há muito tempo né a gente só só não sabia como e só não denominava só não concentuava algumas ações entendeu é isso é respondendo em nome assim da cooperativa também o segmento que a gente trata a gente é uma assessoria técnica e a gente trabalha com projetos arquitetônicos e urbanos na periferia então a gente consegue a gente na verdade quer que a arquitetura o projeto do profissional do engenheiro arquiteto mestre de obras e e afim sejam meios meios de assim democratização né porque por exemplo com a questão da pandemia tem muitas residências com questões de insalubridade com questões de pontuais sobre algumas adequações tem casas que não tem banheiro cozinha um espaço de descanso por exemplo então a gente chega com um projeto para pautar essas questões no território e para auxiliar essa demanda que é uma demanda altíssima dentro da metrópole de São Paulo que a gente por enquanto só consegue trabalhar na metrópole de São Paulo tem outros coletivos que trabalham em outros territórios outros estados a gente tem a ideia de aumentar o nosso raio de atuação e a zona leste em específico tem sido o nosso foco de atuação no momento eu moro na ponte rasa eu estou do lado do distrito de São Miguel Paulista e do Jardim La Pena onde a gente tem feito bastantes projetos na comunidade então a Arquicópia é um coletivo de arquitetura e urbanismo que pauta essa questão de democratizar o acesso e a gente conseguir pautar projetos no território tanto projetos arquitetônicos quanto projetos de políticas públicas no território porque a gente tem uma relação de proximidade com o poder público também então a gente consegue colocar no mesmo colchão essas questões pontuais de reforma de regularização do espaço e de transformação e vocês só fazem isso no comércio ou também fazem isso pessoa física? a gente faz pessoa física também porque por exemplo tem comércios que dividem o comércio e a residência no mesmo espaço e tem espaços que geralmente não é uma família que ocupa aquele espaço são várias famílias que ocupam o mesmo espaço então a gente consegue a gente tem pautado projetos também além dos comerciantes periféricos e a gente pauta reforma de residência a gente pauta a regularização da residência a gente consegue tratar sobre projetos no espaço público local a gente tem feito uma praça no Jardim La Pena porque o Jardim La Pena tem essa carência de espaços públicos e tem outra questão que a gente não é que a Arquicop faça o projeto a gente sempre pauta a participação e o engajamento do cliente barra pessoa do entorno da comunidade no projeto então a gente sempre tem escutativa com os moradores locais em cima do projeto da praça eles pediram algumas questões pontuais como plantio de árvores no local brinquedo pras crianças então a gente sempre levava o projeto e eles falavam não a gente quer que seja assim que tenha um percurso melhor que tenha uma ligação com a UBS local então a gente sempre o ator principal do projeto não é a Copa em específico mas a comunidade dentro do projeto então sempre a gente dá liberdade pros moradores e nisso a gente consegue fazer o projeto e adequar o que ele sempre pede ou a demanda do local e aí por exemplo eu vou dar um exemplo aqui em casa tá pra quem tá vendo tornar palpável aqui em casa as coisas do coletivo ficam aqui em casa então a gente tem o escritório né escritório não tem a biblioteca se eu falei assim tem a biblioteca que tô fazendo tudo aqui e tem a garagem onde ficam os equipamentos do coletivo né pensando na sua prestação de serviço é possível que nem as meninas que tem um ateliê né transformar esse espaço sim a gente tem nesses dois últimos no último ano né principalmente a gente tem conseguido parcerias a gente tem como parceira a FIRGUM que consegue adequar uma questão pontual e bem forte nas comunidades que é o acesso ao crédito então junto com a FIRGUM a gente consegue fazer o projeto e adequar de forma que não tenha um aperto financeiro né porque a obra é sempre é um bicho de sete cabeças porque tem situações pontuais que sempre ocorrem no decorrer da da construção e da reforma questões de chuvas e algumas situações que acabam acontecendo e alguns imprevistos mas com esse parceiro a gente consegue levantar um valor que dá pra fazer o projeto e a reforma e se não me engano meninas que estão assistindo já pensem aí eles ainda tem inscrições abertas pra reformar esse ateliê que tanto vocês queriam tem dá pra entrar pelo instante pra ele depois pelo enfrente já vai pensando quem queria reformar mais um parceiro quem queria reformar o ateliê o espaço de trabalho já vão pensando tem algumas meninas que tem essa vontade de forma extremamente facilitada eu conheço o menino da Fergun num evento ele foi com a gente ele é maravilhoso bem legal e alguém colocou aqui deixa eu ver para participar do coletivo precisa ser formado na cooperativa não a gente tem um pessoal que está se formando agora e tem um pessoal formado já mas a princípio não não precisa ser formado não pode estar na faculdade finalizando o processo da faculdade porque assim a cooperativa ela tem uma demanda altíssima de trabalho então a pessoa que queira entrar no coletivo tem que desprender uns horas dentro da cooperativa que no final acaba como eu sei o dia a dia da faculdade é atribulado e também de outras atividades no decorrer do processo a gente sempre acaba não consigo conciliar as duas atividades ao mesmo tempo então é conversar com a gente e entender os projetos que a gente tem tocado porque no Enfrentinha a gente vai ter bastante projeto de reforma de atividades e de construção de tanto construção no sentido físico de espaços quanto construção no sentido de realização e de materiais que vão tocar e dar continuidade nos processos e atividades comerciais da periferia então vai ser porque assim esse projeto do Enfrente vai abordar N setores tem o setor do marketing tem o setor da arquitetura e construção tem o setor de administração então ele vai abordar todas as vertentes do empreendedorismo e a gente está com com esses próximos meses bem atribulados em relação a projetos ainda bem mas se tiver interesse manda uma mensagem para a gente depois e a gente vai conversando interesse tanto de participar da cooperativa quanto participar no Enfrente de indicações porque a gente ainda tem várias para ser contemplado com a reforma legal e aí pessoal mais alguma pergunta a gente já está chegando ao final acho uma horinha é a gente já está nos últimos dez minutos se alguém quiser pontuar alguma dúvida a Ana entrou agora a Negra Anderson também gente meninas beijo prazer a Dessa também entrou um beijão pra todas vocês pra quem não acompanhou a live desde o início a gente só já tem uns recadinhos do coração a partir de amanhã a gente tem live com comitê de impacto às oito horas da noite com duas convidadas a Paula da Muda Mundos e a Thaís do coletivo Delibera Brasil e também amanhã a gente já começa com as lives do coletivo meninas com as empreendedoras é esse mesmo bate-papo que a gente está tendo aqui com o pessoal da Arquicop maravilhoso a gente vai ter com vocês empreendedoras do coletivo então amanhã já é a primeira live estou esperando a validação das meninas da Esther e da Denise vão dar as peças de comunicação e assim que tiver a gente já divulga não esquecendo que também nas redes sociais do coletivo já está rolando o sorteio a publicação oficial do sorteio mais um kit está sendo sorteado após a live das 8 horas da noite após a live do comitê fiquem lá até o final para acompanhar o sorteio o ID Black 21 colocou aqui esse é o momento de mudar a direção do negócio então foi o mesmo questionamento que a Lidy que um me fizeram ontem mudar o ramo do eu não vejo problema em mudar o ramo do negócio o que eu vejo que acredito indico no estudo é primeiro se esse ramo que ela quer mudar é realmente o que ela quer fazer ela se vê após a pandemia fazendo isso que ela quis fazer que ela quer fazer eu vou dar um exemplo da Lidy ontem porque é o que eu passei ontem ela começou a fazer pão porque deu certo está vendendo para as amigas e isso é muito bom a gente tem conta para pagar mas o tema o problema do empreendedor periférico a gente tem conta para pagar quando terminar a pandemia ela se vê acordando três horas da manhã para fazer o pão para nove horas estar no evento com o pão fresquinho o que as empreendedoras tem que entender é que não basta você mudar de ramo tem que se entender qual que é o seu modelo de negócio o que realmente você gosta de fazer nós artesãs eu me incluo nessa porque vocês estão vendo aqui atrás a pessoa gosta de fazer muita coisa o processo criativo rola então a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo mas se tratando de negócio tem horas que você tem que ter o foco realmente é isso que eu tenho que fazer eu não estou falando do tipo de produto eu estou falando do tipo de negócio estruturar planejar negócio é a liçãozinha de casa que a gente aprendeu em vários cursos em várias pandemias mudar o ramo não é problema de repente você começou a fazer um A e quer fazer B isso sem problema nenhum acho que a Tereza da Ida Black eu conheço eu acho que antes de você tomar essa decisão é se olhar para dentro de você se conhecer e falar é isso que eu gosto de fazer e planeje monte seu modelo de negócio se estruture aí sim você começa a fazer suas atividades porque a gente tem uma falha na economia periférica nos empreendedores periféricos a gente empreende pela dor por necessidade nessa de você empreender pela dor a gente vai vai tem hora que dá certo tem hora que não dá certo tem hora que entra dinheiro tem hora que não entra dinheiro só que quem continua é porque teve um pouquinho de organização teve um pouquinho de organização de planejamento isso é estatisticamente falando isso é comprovado por que os grandes se mantêm? porque eles se estruturaram se não não dá certo acho que respondeu né a menina a menina a menina colocou aqui a gente tem projetos para realização de oficina sim a gente está com material paralisado aqui mas a gente vai assim que acabar a quarentena e a pandemia a gente tem sim algumas oficinas já estruturadas para tocar no território então tem o projeto da Hackathon eu que fiz com os jovens do Jardim La Pena tem alguns outros projetos que a gente tem já idealizado já estruturado no papel para acontecer também então a gente só está esperando minimizar um pouco a situação da pandemia agora para tocar os projetos porque todos em específico tem a questão do contato físico e no território não tem como fugir disso em relação à arquitetura então a gente está esperando o momento certo e assim que como eu falei se apaziguar essas questões da pandemia a gente vai realizar sim os projetos no território tem mais uma pergunta aqui do ateliê Boguella o momento é de investir no negócio ou economizar para o futuro olha momento de economizar a gente está num período de pandemia ela vai durar ainda alguns meses espera ter algumas respostas do mercado com relação à volta desse comércio que é o mais importante principalmente para nós eu acho que seria um erro você investir agora se você não estiver fazendo feira eu conheço a Ana Mugela porque não está entrando nenhum mínimo então não faça nenhum grande investimento que você não vai ter o mínimo de retorno então economize esse dinheiro eu acho que o investimento que você tem que fazer no seu negócio nesse momento é de conhecimento é estrutural é saber quem é o seu negócio faz essa contagem de estoque porque muitas empreendedoras principalmente as artesãs e eu acho que caiu Ednusa aí voltou oi voltou voltou eu acho que eu acho que travou um pouquinho é travou você eu continuei falando com ele aí voltou agora voltou isso eu respondi a Ana imagina eu que agradeço eu que agradeço meninas é só chamar a gente está junto aqui sabe revista informações revista em conhecimento dinheiro deixa ele guardado lá deixa ele guardado mesmo mesmo porque você não sabe que vem aí para os próximos meses e é capaz que você precisa desse dinheiro e aí é bom a gente a gente está nos últimos minutos cinco minutos aí respondemos acho que tudo respondemos eu acho que a gente vai encerrando aqui a live é agradecer Ednusa pelo pela participação eu que agradeço espero que é a gente possa realizar né mais futuras conversas e se tem algum recado para dar para o pessoal é reforçar é algum evento que vai ocorrer nos próximos dias reforçando tenho sim primeiro gratidão sempre não só as empreendedoras mas a todos os parceiros né a Arquicópio também pode entrar nessa porque independente do tamanho das ações que são feitas é sempre parceria de ter lembrado da gente do coletivo para poder falar ter um espaço de fala independente do tamanho que ele tenha é isso que eu falo para as empreendedoras né às vezes a gente faz um trabalho formiguinha e é isso que tem que ser então agradeço aos parceiros agradeço todos os empreendedores que fazem parte desse coletivo trabalhando sempre principalmente quando a gente quer estruturar nosso negócio né o pessoal da Imperícia entrou agora a gente já está dando tchau tá bom mas já falei de vocês aqui desde o início é então é isso deixar já o recadinho da live de amanhã amanhã oito horas da noite live com comitê de impacto meninas não esqueçam chamem o coleguinha fazem mesmo essa corrente que é jogada no WhatsApp nesses grupos comecem a jogar a corrente do bem coisas que estão acontecendo legal que estão agregando valor que fortaleçam outras pessoas outros espaços e eu acho que travou de novo Ednusa vou guardar um pouquinho deixa eu ver se eu consigo chamar ela de novo aqui e bom a gente vai encerrando aqui a live caiu opa voltou voltou agora voltou caiu a internet se eles falaram é a gente vai encerrando aqui a live a gente tem um minuto agora e a live vai ficar gravada e a gente vai colocar aqui no perfil da copy e disponibilizar caso caso o pessoal que queira rever algum debate alguma questão que a gente pontuou aqui e a gente ainda vai ter uma live amanhã com o Tiago da Fundação Tidice Tubo sobre as questões que o território tem sofrido com o Jardim a pena em relação a pandemia e a comunidade local e é isso agradecer todo mundo que participou da live que mandou as perguntas e participou aqui e é isso é agradecer é isso gratidão sempre gratidão sempre gente obrigado nos acompanhe sim tchau tchau tchau